E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo, brabo. Brabo, brabo, desesperado. É melhor não olhar direto se não te ouvindo. Aplica de sua vida, o idioma. Acha que eu tenho medo e não conheço o olhar da alma. Boa, boa, brabo, brabo. Sabe qual é o barulho que a morte andou pra trás, hein? Eu tenho mais uns anos aqui, mas é convitei por você. Eu vivo pelo FII. É que se encontra um live, Furi Pop. E tu, número não conta nada, eu vim de aquilo, Hip Hop. Brabo demais o Dudu tá inspirado nessa batalha. E eu te falo uma parada em correria. Só tem um motivo de eu ser MC. De eu me mortalizar e morrer e poder botar meu nome aqui. Boa, boa, brabo demais. Na unidade, um moleque é gão. Eu vou te mostrar que aqui também acompanho esse dom. Por isso eu acho que aqui você não é sangue bom. Então olha pro meu olho, enxerga o amagetom. Boa, brabo demais. De leia com o cabulho que eu não tenho para passar. É bala de parede ou você é de desaba. Você levou de leiro, se é tirado. Estou lá de água. Bravo, brabo. Aham. Muito bom. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 E aí começa bem a voz Nós somos filhos do rap e o rap é nós Então, você pode até voltar Também sou cria de favela, mas é meu lugar Respeita pra ser respeitado, mas não paro Vacilou que exige o respeito, ser otário, passo o carro Bravo, bravo Eles estão aqui te ver Mas tenho uma certeza que não é que pra ver você E é por isso que eu amassei esse preto Tentando passar a visão Eles querem com sangue, você tá cego Bravo, bravo Boa, boa Brabo demais Uma parada que barra um talon eu tive que escutar Eles amam eles e não o hip-hop rapá Então quando eu morrer o rap eu vou pregar Você pode até pregar Mas eu acho que é de você e nunca decebeu O dia de ser bom pregador do hip-hop Você é um charlatão pra ser Eu sou ateu Nós somos missionários E quem levanta a voz pra falar que é Jesus E meu topário Páscoa rainha Policifários do nosso mundo E a gente tá no Messias Sabendo que esse cara se incomoda Aqui a fã que não sou patrão Parceria e o estilo é foda Quero ver você segurar Você fala que é funcionário Hoje eu vou te dispensar Eu sou patrão, não funcionário Outário roda Você paga de barba sempre e sempre Quando vem a pistola Então, e agora eu sou direto Quem tá com a arma não pode Geralmente tem que ser esperto Boa, boa Essa batalha é boa, mano Dudu e se agarrem o momento Só o microfone e hip-hop é liado Porém não sobe no morro Pra desembolar quando os menores armados Boa, boa Bravo, bravo Fechou aqui, fechando uma salva de calma Só que agora você tá vendo que Não posso ficar mais que desinibido O jogo tá no jogo, mano O jogo sou eu O jogo é nosso Cá que na verdade, mano Agora tem pra quebrar taça e tem pra quebrar o copo Cuidado que você tá bebendo Cuidado que você tá desenvolvendo Cuidado que você tá dissolvendo Que no nada, mano, tá escurecendo O tato preto vai cair Eu vim também pra adquirir Tudo que eu faço é difícil Tudo que eu faço vem da minha mão Não vai fluir E não é do nada, ei Só que não pode dar essa bancada Se é que os caras do nada Meu mano vai falar que eu Tô de palhaçada Não tem cargalhada e piada Mano, aqui não tem galo nem galinha Só que na verdade, mano Tô de pequeno e descarregando a linha Só pra você voar Batizar o meu pipão Batizar o meu pipeiro Na verdade, mano Agora é a mente de um freestyleiro Volta pra voar É sem serol Na verdade, cê viu a escuridão Porque no meio da pista Eu abaixei o farol Boa, boa E se a última bala tá no top Eu boto todas E quem atira acusa Já que isso isso te dá Eu me matei de trampa Esse vídeo é muito bom Bravo, bravo Fatalha, fatalha Boa Boa Eu não sei o que é nosso não Já que até hoje Atrás era tudo nosso E os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é Hoje eu não sei com quem Eu me dobei Um tô perdido Outro não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho tonto E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava Era serviço Tô mastigando e dando onda Tipo Pills Eu engulo no beat Tipo nele Eu tô sem grills MC que é muito fácil Mano, hoje é sangue frio Me sentindo a cobra rata Enquanto esse MC não é viu Correndo atrás de mil De novo visualização Não importa com tanto o que você Faça o que você deve fazer E é por isso que bate com A cara na ponta e comporta Por isso que perto é a razão Inverno não é nada Eu entro arrombando o portão E eu abro o portal pra outra dimensão Tipo The Space MC que perde tempo Assistindo filme em space E é por isso que não faz de coração Enquanto os cenas acabam Janelas quebram E eu tô em ação Me chamaram até de Jack Chan E se não procê Tô na cena árdua É perigosa E eu vou sem duplê MC que é muito fácil Eu vou ter que explicar Me entende metáfora Mesquima Tenho que duplar Mas então Você é um otário Perdendo o seu tempo Contra uma lenda Escutando e vendo legendários E ainda o rimo Que a massa fala MC eu faço Igual Massa Massa e na bala Ó pala Deu? A bala como um parceiro Tem um macete Cê tá ligado Você é um cadente Bati de cara na porta E acabei levando a parede Então toma essa Parceiro se acha que me estressa Com essa ideia paralela Cê tá ligado Manozinho lá da quinta região Abrindo um portal Pra quinta dimensão Aí que é diferente parceiro Só que você é muito idiota Cê tá ligado Que é um moleque É isso que diferencia Os homens dos meninos Do rap E os meninos Dos moleque Tá ligado parceiro Só que na verdade Eu divido você As inflações Igual de vir dos pães Só que eu toquei Uma rena de disco No seu disco rígido E voei pra nave mãe Quem é você? Que prazer Eu acho que você é muito idiota É um cavaço Esses que ela tá falando Te dá tempo ao tempo E escrever uma letra No teclado E te manda ir pro espaço Nem preciso mano Pelo amor Independente da seta Cê já sabe o vetor Até mano Já tá ligado Falo na moral Até porque mano Cê perde da sensão Vetorial Essa é direção Esse cara é um direct Sabendo fazer Não tem mensagem Lá no direct Mas foda-se Isso mano Cê não tá entendendo Pode bater essa cara Sem react Acha que é uma emoção Só que eu sou um locomotivo Igual um trem Movido por uma locomoção Tá vendo mano Cê acha mesmo que É um dedo na ferida E eu toco o seu coração Já que somos instrumento divino Mas eu escrevi papiro Minha saliva Manda então me viro É Cê tá ligado mano Eu tô fazendo Minha arte Não sou um cupido É abstrato Do escupido Tá vendo É essa nossa diferença Até porque mano Cê sabe Eu rimo sapiência É Porque parceiro Eu falo pelo amor MC de trap Eia eia Não sabe o que é o ioiô Ah Eu quero que você se foda Eu sou exode Né Yu-Ki-Oh Da dimensão Sodeia da Cypher Me chamaram até de demônio Mas temido tipo Viu Sai pé Sai pé Então é melhor Se é fim Que o simbo Que roubou nosso passado Não tá aqui Vai ver Então Melhor você passar a visão Calma 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 Que cê não Deu a condição Nós vamos Boa 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 Tu tá inspirado, mano, nesse primeiro house Mas você tá na fé Coração de bandido e o olho do milênio Na soma do pé Brabo demais, mano Fatalho, cara Boa, boa, boa Brabo demais Boa Boa, boa Boa, boa Fatalho, fatalho Você e o Bolsonaro Suas rimas pra cada vez Brabo demais, mano Fatalho, fatalho Boa, boa Brabo Boa 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 Entendeu o que eu falo, cuzão? Ei, esse cara só enrola, mas minha rima é de soda, sua rima chata é marola Eu, virou com o beat meu fim, pede calma, pode pá, ei, isso que é sorte, isso tem, todo mundo pede calma pra morte Mas não tem como pra você, ei, sabe o beat não virou, independente da base virando um PT que é no trap, já te espancou Te espanquei? Olha pra cara e faz obra pra mim, manda um PT que é te espanque, Duduzinho, essa é o fim Ei, deixa eu te empurrar E aí, deixa eu te empurrar E aí, como que é que eu te empurrar Eu imagino que eu falo,ude tá, você podia me encarar Assim, eu vou te empurrar Eu, me dê, eu vou te empurrar Eu te empurrar Eu não me esqueço de mandar, vim lá Eu te empurrar Pelo menos, eu me empurrar E aí, você tem essa frase E é por isso que eu sou seu amigo, você não passa, dessa frase A besta é vir que o fôsse bem finado Isso falta o melhor cuidado Trinou tanto, perdeu a essência e o seu pisar E saiu bem quadrado Refrutado, isso é natural Como se fosse a erva com fuma Tudo agora tá te mandando um rato Quem mais me é do muro, eu assuma Eu fumo aqui, consumo como Então filho, me chamei aqui de Sayajin Tudo matou, se fosse o biquíni Te pedi, tá velho e maldito Vem aproveitar que você não aceita Seu cacaroto, quero assim E não carrega o nome da penta Filho de Kabi Samar Ele me chamou de fó Há sete anos me chamei, gostei Super Sayajin, forte, cogo aor Boa, brabo demais Fatality, mano Bravo demais, mano Tudo amassando no beat, mano Boa, boa Agora ele se espelhou Por que você não tem o flow Você não tem o jeito Você só tem o cabelo Boa, boa, boa Eu dou a maçona 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 Eu dou a maçona